Oi amor, o que que você tá inventando aí com o documento aí lá em cima da mesa? Eu tô aqui de uma vez ficada aqui, vira, pra mim organizar toda essa documentação aqui pra mim, a partir de janeiro tá tudo organizadinho na hora de regularizar. E o que que o documento da minha moto tá fazendo aqui em cima e o documento do meu terreno tá aí também junto? Documento da sua moto e do seu terreno, vira. E não é não? Tá no meu nome? Tá no seu nome, mas nada mais é só seu não, vira. Não é só seu, mas não. É comum essa, eu comprei e paguei ainda, quando eu casei no jatinho. Pois é, meu amor, mas quando você casou civil, a partir do momento que você casou civil comigo, não tem mais isso é seu, isso é meu não. O que é seu é meu e o que é meu é seu. Não tem mais esse negócio de divisão não. Mesmo direito que você tem, eu também tenho, lembra? Lembra, e é simples assim, é? É simples assim, se você não quiser, se você não quisesse que fosse assim, você não tinha casado, vira. Nada, viu? Que é meu, é meu, é meu, é que eu acho que eu acabo. Pois vai adiante a justiça de sair pra ver se eles acabam, viu? Chega pro dano adiante a justiça de fazer sair, não tem direito pra nada. Não quebrou, você vê? Eu tava com a minha cabeça aqui na hora, sei que tem uma coisa dessa. Com a cabeça em cima do pessoal. Eu comi com sujeira de galinha, foi? Pra poder ficar tão doido desse jeito? Ai vai meu, moço, você não queria dar direito a nada pra mim? Pra troco de que que você casou? A gente trabalha aqui só quando acaba no final e decorre isso de ficar sem nada, viu? Sem nada. Besteira. Besteira. Obrigado.